Boa noite, eu quero primeiro agradecer ao Portal, e é claro, eu estou encantada, eu estou com a flor da pele, eu já vi, já subi ladeira, já dancei, acompanhei o melhor bloco, né? Cultura, óbvio dizer cultura, e como eu sou cultura em Juruti, pra mim respinga, tá no sangue. É um prazer imenso estar aqui hoje, mais um ano, segundo ano consecutivo, estou aqui, e pra mim é uma honra imensa participar desse grande evento cultural, né? Que é tradição na Calha do Norte. Você já brincou hoje com o Chupa Osso? Já veio lá embaixo também? Já brincou com o Chupa Osso lá embaixo? Já brinquei, já subi, já brinquei, todo jeito. E agora, a gente está dando uma voltinha por aqui conosco, né, Poliana? Sim, sim, é uma honra, uma honra. Eu quero mandar um alô aqui, especial, a todo o meu povo tribal, cidade de Juruti, que estão com tudo, com peso, a toda, principalmente a minha tribo Mundurucuz, que estão todos aqui, o adversário Mirapinima, nós somos cultura, você conhece o Festival. Sem dúvida nenhuma, já estivemos marcando presença lá na cobertura também. E eu quero parabenizar ao prefeito, né, Jaime Silva, que está engrandecendo a cada dia, trazendo novidade, o acolhimento, nós visitantes, eu fiquei encantada. Só tenho a parabenizar o governo presente que está fazendo acontecer. Obrigado, Poliana, pela sua vida aqui nos estúdios, né, do Portal Midense. Queria que você deixasse a sua mensagem a esse povo de Juruti, ao povo de Óbidos, aos nossos amigos internautas que não puderam, não tiveram oportunidade de vir este ano, mas que ano que vem possam estar conosco brincando esse carnaval. Eu quero fazer um convite todo especial, né, a todo mundo que não deu tempo de vir, de comprar a sua passagem, se organize, que você não vai se decepcionar. É surreal aqui, Carnapau X 2024, lacrou. Eu costumo falar uma palavra. Fica a vontade, pode. E todo mundo ficou de boca torta. Eu fiquei, é meu bordão. E é claro, eu quero fazer um convite também. Esse ano, o Face Tribal da cidade de Juruti vai ser imenso, espetacular. Todo mundo, eu convido todo, a cidade de Óbidos está lá na minha cidade, Tribal. E eu quero parabenizar a todos vocês, ao Vendedor Abulante, ao Gari, a todo mundo que está trabalhando, ganhando seu dinheiro. E é claro, a vocês, que é vocês que estão fazendo a mídia expandir e fazer acontecer o meu muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês, de coração. Eu estou muito encantada, eu estou nervosa e encantada. Só uma perguntinha rapidinho, você vai ficar até terça-feira? Você vai ficar até terça-feira na cidade? Já estou indo amanhã. Não vai nem brincar no morro amanhã? Não sei, pode mudar. Vamos ver aí. Eu posso estar até lá mesmo, dançando, toda fantasiada que eu sou isso. Obrigado, Poliana, pela sua vida. Obrigado por vir a Óbidos e brincar o melhor carnaval de rua da Amazônia, que é o Carnapau X. Parabéns, sucesso. E se Deus quiser, a equipe do Portal Vendedor estará lá, transmitindo ao vivo esse belíssimo festival que eu fiz, Tribal das Tribas de Juruti. Parabéns, bom carnaval para você. Tudo de bom. Vamos lá ao palco com a banda 220.